Bom dia, quinta-feira! Bendita seja a nossa vontade diária de sermos pessoas melhores. E é por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Já perdoei erros quase imperdoáveis, tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso, já me decepcionei com pessoas quando nunca pensei me decepcionar, mas também já decepcionei alguém, já abassei para proteger, já dei risadas quando não podia rir, já fiz amigos eternos, já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado, já fui amado e não soube amar, já gritei e pulei de tanta felicidade, já vivi de amores e fiz juras eternas, mas quebrei a cara muitas vezes, já chorei ouvindo música e vendo fotos, já liguei só para escutar uma voz, já me apaixonei por um sorriso, já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial e acabei perdendo. Mas sobrevivi e ainda vivo, não passo pela vida e você também não deveria passar. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito extraordinária para ser insignificante. Então repita comigo, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidade cada vez maiores e comigo fica para a construção da minha riqueza. A verdade é que ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!